Música Dentre as águas de lagos e rios Surge o pássaro agenteu e real Tururutrina o pássaro sorrindo Seu cantar de esplendor magistral Exaltai Tururutera querida Vai-se altiva gigante e audaz No arrebou o pássaro bravete Tururutu as belezas exaltai Contemplando as riquezas deste solo Lume aos céus o rio Mundaú Vem banhando de perenes águas doces Ontem sítio hoje cidade Tururutu Exaltai Tururutera querida Vai-se altiva gigante e audaz No arrebou o pássaro bravete Tururutu as belezas exaltai Teus plantios são viçosos de verdores Os cultivos mananciais dos céus O progresso é a bandeira da tua gente Bravamente vem rainha mãe fiel Exaltai Tururutera querida Vai-se altiva gigante e audaz No arrebou o pássaro bravete Tururutu as belezas exaltai Vê-se longe os lampejos de tua glória Coroada como um ninho colossal Aconchego da risonha ver migrante Baluarte deste povo sem igual Exaltai Tururutera querida Vai-se altiva gigante e audaz No arrebou o pássaro bravete Tururutu as belezas exaltai A bravura de teus filhos faz história Destemidos e valentes a lutar Sob as graças do Senhor onipotente Tururutu marchando sempre à frente está Exaltai Tururutera querida Vai-se altiva gigante e audaz No arrebou o pássaro bravete Tururutu as belezas exaltai Tururutu Tururut Tururutu Legenda Adriana Zanotto